Paz do Senhor Jesus, eu gostaria de falar sobre a guerra da verdadeira adoração e da falsa adoração. Existe uma guerra contrária contra o verdadeiro adorador, até mesmo por parte dos falsos adoradores. Os falsos adoradores não tem compromisso com Deus, não há palavras, não tem compromisso com os mandamentos de Deus. A falsa adoração não se entrega a Deus 100%, se entrega a sua religiosidade, mas a Deus, a obediência a Deus não. Obedece mais aos homens do que a Deus, do que a criatura. Honra mais a criatura, é o que o apóstolo diz, eles honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para sempre. Então, toda falsa adoração tira Deus de volta. Coloca outra pessoa, outra personagem ou bichera, mas o verdadeiro adorador, é aquele que tem Deus em 100%, aquele que carrega a sua cruz, que não nega, que se possível for, a sua vida entrega a Deus, como oferta e sacrifício. Então, essa é a verdadeira adoração e existe um grande conflito entre isso. Mas que você fique na verdadeira adoração, que a verdadeira adoração agrada a Deus. Que Deus abençoe.